Dando continuidade nessa série, aonde eu estou explicando pra você Aquele momento onde você renderiza seu projeto E você vê que ele tá todo pontilhado, todo granulado, com a qualidade baixa E aí você não sabe como resolver Estou te dando três formas diferentes E hoje vai ser a segunda forma Aonde eu vou te explicar uma forma muito simples, praticamente mágica Pra poder você tirar esses ruídos, esses pontilhados da sua cena Vamos lá ver o que eu tô falando Primeiro recado Se você não assistiu a aula passada Saiba que eu dei uma primeira dica pra tirar o ruído da cena Basta ir lá no meu perfil e ver a aula anterior Na aula passada saímos de um render com essa quantidade de ruído Que fica parecendo um render de baixa qualidade Não fica legal você apresentar seu trabalho assim, né? Pra uma imagem com muito menos ruído como essa daqui, que vocês estão vendo A imagem ficou bem mais nítida, bem mais clean Agora vamos deixar a imagem ainda melhor Habilitando uma configuração chamada Denoiser Para habilitar, você clica aqui nesse botão chamado Asset Editor do V-Ray Vai abrir essa nova janela e então você clica nesse ícone aqui da engrenagem Aqui você verá uma série de configurações do V-Ray Onde muita gente se desespera achando que precisa aprender tudo isso pra ter bons resultados Mas o que eu estou te mostrando aqui é Você precisa apenas conhecer o que vai te trazer mais resultados E aprender a ignorar o resto Portanto, clique agora nessa setinha aqui do lado E procure por essa aba chamada Render Elements E aqui você digita D, depois E, DE E você verá essa opção chamada aqui Denoiser aparecendo Se você usar o V-Ray 3.6 Verá essa opção Denoiser aqui com uma barra parecida com essa aqui do Render Elements Onde basta você habilitar ela pra funcionar do mesmo modo que aqui no V-Ray 3.4 Uma vez que você habilitou o Denoiser Faça novamente a sua renderização clicando aqui nesse botão E quando o render finalizar O segredo pra você ativar esse Denoiser está aqui Aqui está o pulo gato Você vem aqui nessa barra com o nome do RGB Color E procure por Denoiser Uma vez que você tem o Denoiser habilitado Olha que maravilha Todos os ruídos sumirão E você terá um render com mais qualidade ainda Olha que bacana Aqui com bastante ruído E agora quando habilitamos o Denoiser Os ruídos sumirão Olha como a imagem fica realmente com uma qualidade muito maior E o mais legal é que ele é habilitado em questões de segundos Agora alguns pontos importantes sobre essa configuração do Denoiser Presta muita atenção nisso Sempre se lembre de tirar aqui do Denoiser e colocar novamente na opção do RGB Color Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você deixar aqui no Denoiser habilitado E aí você for renderizar aqui um outro ângulo da sua cena Aqui por exemplo Quando eu aperto o botão do render Saca só O render não aparece Fica a imagem congelada do último render Porque se você notar você vai ver aqui o Denoiser aqui em cima Já se você vier e colocar o RGB Color Aí sim conseguimos ver o render acontecendo Entendeu? Para você não achar aí daqui a pouco que deu algum erro muito louco no V-Ray Que esse negócio do Denoiser não funciona com você A questão é essa Você precisa ficar atento a esse detalhe Outro ponto importante É que esse Denoiser Ele é excelente para tirar esses ruídos E principalmente de forma muito rápida Porém Ele acaba eliminando alguns detalhes finos da sua renderização Se você já entender mais sobre o V-Ray Ao configurar certos materiais Verá que usar o Denoiser É possível que os reflexos de vidros Espelhos De alguns objetos Fiquem um pouco borrados E não com aquele reflexo tão nítido Infelizmente isso acontece Porém de forma geral O Denoiser ele é maravilhoso Porque ele tira esse pontilhado em questão de segundos Sem acrescentar mais nenhum segundinho de tempo de render para você Quando acontecer de você usar o Denoiser E ele perder os detalhes finos do seu projeto Tem uma outra solução para tirar o ruído da sua cena Que é o que eu vou te ensinar na próxima aula Então comenta agora aqui comigo Se você conhecia já o Denoiser E o que você achou dessa dica Um beijo e até a próxima Tchau, tchau